Nessa programação que nós estamos fazendo, porque achamos que Juiz de Fora precisava estar efetivamente presente numa comemoração de data da maior importância para a história do nosso Brasil. Ok, padre. Eu volto daqui a pouco do Marcelo Rezemp. Aplai, aplai, aplai. Aplai, aplai. Aplai, aplai. 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 Amém. 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 Olha, é uma gracinha. Ei, o que você está olhando para a maconela? E ela ia falar. Fala. Que maconela? Tio. Seu titio. É gracinha. Como faz a macina? Como faz a macina? Como faz a macina? Quarto. O meu coração. O meu coração. Como faz o dicas? Como faz a macina? Como faz o gato? Como faz o gatinho? Como faz o gato? Como faz o galinha? É isso que você ensina? O PT, os caras estão muito loucos, o PT, o candidato está muito lindo, e o chão está muito louco, Obrigado. Obrigado.